Gente, nessa viagem aqui, eu tô num posto de gasolina aqui, porque eu tô indo pra praia, tô indo pra Itaipava, Espírito Santo. E então eu tô no meio da viagem e eu parei num posto de gasolina aqui, pra mim tá fazendo uma filmagem, porque eu achei uma montanha muito linda aqui pra fazer uma filmagem. Eu tô esperando o drone conectar tudo certinho, tá ventando pra caralho aqui, muito vento mesmo. Eu acho que eu vou ter que desligar o drone e ligar de novo, porque eu tive que desligar o controle. Interrompi um pouquinho a viagem, só pra fazer esse voo pra vocês aqui, muito bonito esse lugar. Nossa, achei umas montanhas aqui bonita pra caralho, velho. O ruim é os curiosos, né? Fica tudo olhando. Os curiosos, fica tudo olhando pra cara da gente. Nunca viu. O cara vai bater areia ali. Vou esperar e se conectar. Se demorar muito pra conectar, eu vou ter que ir embora, porque eu não tenho muita bateria. Se eu não me engano, aquela ali é a bateria 2. Ela tá completa, só que ela já tem um pouquinho de ciclo. Se eu não me engano, ela já tem 90 ciclos já. 70 ciclos. O cara ali tá olhando, tá esperando eu levantar o voo do bichinho. Olha que lugar bonito que eu tô. Vou dar uma calibrada. Já deu uma interferência aqui. Eu acho que eu não vou poder ir muito longe não, porque já deu uma interferência. Acho que eu vou ter que parar a minha viagem. que chato, velho. Mas montanha é bonito pra caramba. E o drone com fogo. Ready to go. Ele já deu tudo ok aqui. Pronto. Voltou a imagem. Vou calibrar ele. Lugar bonito pra caramba. Todo mundo vai me achar doido rodando esse drone aqui. Cara, eu não podia deixar de filmar essa montanha. E tá ventando bem, cara. Não tá ventando um pouco, não. Tá dando um ventinho legal aqui. Mas mesmo assim, eu vou ver se ele vai suportar aqui esse vento. Ó. O vento tá forte pra caralho. Ó. Ventando bem, ó. Mesmo assim, ele tá conseguindo resistir. Já deu perda de sinal. Eu vou levantar sem o sinal dele, porque eu estou vendo o drone. Olha que montanha bonita. Eu estou vendo o drone, então eu estou indo sem a visão mesmo, porque ele já perdeu o sinal, voltou. Olha que lugar bonito, velho. Olha que lugar bonito. Olha que lugar bonito. Olha que lugar bonito. Eu estou a 400 metros de onde eu estou. Desculpa, eu virei um pouquinho demais. Ele já está voltando para onde eu estou. Eu estou aqui, vou descer a câmera para vocês verem onde eu estou. Eu já perdi o sinal dele. Está esperando o drone. Ele está a 150 metros de mim. Já estou preocupado que eu perdi o sinal. É gente, parece que o drone caiu. É gente, parece que o drone caiu. É gente, parece que o drone caiu. Caiu nada. Ele estava parado. Ele já está voltando. Ele ficou a deriva. Que legal cara, ele ficou parado. Ficou me esperando. E ele está lutando. E ele está lutando com o vento, velho. Para voltar. Vamos lá. Eu não sei onde ele está. O posto de gasolina está aqui. Ele está descendo. Devagarzinho. Eu já estou ouvindo ele. Eu fui bem longe com ele. Ele estava tentando descer. Não conseguiu descer. Estou trazendo ele. Ele está aqui por perto. Eu estou ouvindo ele, mas ele está aqui por perto. Olha. Olha ele lá. Consegui ver meu dronezinho. Que legal cara. Porra, Fanta é Fanta. Se fosse o Rubens eu já tinha perdido ele, velho. Essa imagem eu vou ter que editar. porque ficou linda, velho. Olha onde eu estou aí, velho. O vento aqui está muito forte. O posto de gasolina inteiro está parado, velho. O engraçado, eu estou aí. O engraçado, eu estou aí. velho. Velho, eu fui a 400 metros. Eu quase perdi ele. Eu achei que eu tinha perdido. Eu cheguei a falar que, gente, eu perdi o drone. Aê, eu aí. Tchau! 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 Pousa, campeão do caralho! Isso é Phantom, mano! Isso é Phantom, caralho! Mais uma concluída aí, gente! Depois eu vou mandar a localização pra vocês. Valeu!